Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Gabriel Costa, tô aqui com minha coach Bia Vazilli Vou passar uma posição hoje aí pra vocês, partindo da Della Riva Inversa, show? Então, a gente chega aqui na Della Riva Inversa, mantém uma base boa aqui, uma base aberta Geralmente a gente vai começar a trabalhar as coisas aqui, ela também às vezes começa a dominar Pra tentar raspar ou movimentar O que eu vou fazer primeiro, eu já vou esgrimar essa perna aqui, não vou deixar ela fazer escudo, nem nada Já vou esgrimar, a minha mão vem aqui na gola, ajusto bem, travei e puxei A minha outra mão agora, eu vou vir aqui na calça, pode pegar do jeito que você se sente confortável Vou começar a levantar um pouco minha base e abaixar o joelho dela Feito isso, volto minha perna e abro espaço Ó, esticando aqui a perna dela, abrindo esse gancho O que eu vou fazer agora? Eu vou mergulhar agora pra trás, ó, de costas Fazendo uma troca de esgrimo, ó A perna dela vai tá bem aqui na minha frente O que eu faço? Essa minha mão que tava no joelho, eu solto E venho aqui, ó, fechando o cotovelo e trocando a pegada aqui pra gola Começo a esticar, vou subindo, cotovelo no chão Estique e puxa Estabiliza a posição Beleza? Mais uma vez Base Espero que vocês gostem Treinem e deem um feedback Obrigado a todos Quis Obrigado.